É uma nova tentação É pra bater com o parejão Chama, olha o ruim Na balada quando ela chega Parece um furacão É a dona da porra toda Que remexe até o chão As mina fica babando, chega a enlouquecer E os neguinhos pirando na dona do poder As mina fica babando, chega a enlouquecer E os neguinhos pirando na dona do poder Isso não é mulher, é uma tentação Isso não é mulher, é uma tentação Quica, quica, bate, bate, sentando até o chão Quica, quica, bate, bate, sentando até Isso não é mulher, é uma tentação Isso não é mulher, é uma tentação Quica, quica, bate, bate, sentando até o chão Quica, quica, bate, bate, sentando até o chão É o brega, fuck, show, 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 show No comando, DJ Galdério e o Galim Na balada quando ela chega, parece um furacão É a dona da porra toda, que remexe até o chão As mina fica babando, chega a enlouquecer E os neguinhos pirando na dona do poder As mina fica babando, chega a enlouquecer E os neguinhos pirando na dona do poder Isso não é mulher, é uma tentação Isso não é mulher, é uma tentação Kika, kika, bate, bate Descendo até o chão, kika, kika, bate, bate Descendo até o chão, kika, kika, bate, bate Descendo até o chão, kika, kika, bate, bate Descendo vai Isso não é mulher, é uma tentação Isso não é mulher, é uma tentação Kika, kika, bate, bate Descendo até o chão, kika, kika, bate, bate Descendo até o chão É um brega, show, 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 show É hit, papai Olha Marta Isso não é mulher, é uma tentação Isso não é mulher, é uma tentação Kika, kika, bate, bate Descendo até o chão, kika, kika, bate, bate Descendo até a terra Isso não é mulher, é uma tentação Isso não é mulher